A Short List do Oscar já saiu, nele a gente tem vários filmes, por exemplo, na categoria de Melhor Filme Internacional e a gente falou já de seis deles e hoje a gente vai falar sobre mais um. Hoje a gente fala de Corsage com direção da Marie Krutzer. A Imperatriz Elisabeth da Áustria é idolatrada por sua beleza e conhecida por ditar tendências de moda. Mas em 1877, a Imperatriz completa 40 anos e é oficialmente considerada velha. Cara, toda Imperatriz Elisabeth, né? Toda, não tem uma... Não tem uma... Marlúcia. Como a gente disse, o filme tá nessa Short List do Oscar pra Melhor Filme Internacional. A Short List é uma lista prévia que o Oscar lança. Não necessariamente todos os filmes que estão ali vão entrar, mas eles passaram já por um filtro. Então, mesmo que Corsage não esteja no Oscar, eu acho que vale muito a pena conferir porque a história é muito boa. Dos 15 filmes da Short List, 5 vão ser indicados na categoria do Oscar e Corsage tá representando o país da Áustria. Acho que logo no primeiro ato a gente já tem uma apresentação de personagem bem eficiente. A gente tem uma mulher mais despojada, meio atrevida. Ela é tudo que a gente não imagina que uma Imperatriz vá seguir. Então, logo de cara, a gente já tem um conflito entre todas aquelas normas que ela tem, como ela tem que se portar, versus a personalidade dela e o que ela quer fazer. Há também uma boa apresentação das regras da monarquia e como essas regras limitam o papel da mulher. Aliás, eu acho que esse contexto fático, monárquico, ele é muito bom pra gente falar de papel de gênero. A gente tá falando aqui de uma Imperatriz cujo papel é ser mãe e ser bonita. O filme se passa no século XIX, mas há muitas semelhanças com hoje em dia. Por exemplo, há pessoas que ainda tentam colocar essas tradições que são ultrapassadas nos tempos de hoje. E não dá, justamente pelo papel de gênero que a mulher tem na sociedade. Aliás, o filme se passar no século XIX é interessante porque ele se passa no final do século XIX. Em 1870 é pouco, eu acho. Então, assim, ele não tá tão afastado historicamente da nossa época. Dá pra fazer uma comparação aqui muito boa entre esse filme, Corsage, e Spencer. Os dois falam sobre justamente essa repressão da monarquia em relação à mulher que tá nesse meio. Só que eu acho que Corsage, ela vai um pouco além. Eu acho que Spencer fica justamente nessa repressão, vai pra um lado mais loucura. Corsage tem isso, mas também fala sobre a questão de padrão de beleza, fala sobre o papel de gênero da mulher, de ser só ou apenas uma mãe, e por aí vai. Eu acho que Corsage tem um ingrediente muito bom, que é o envelhecimento. E como o envelhecimento pesa na figura feminina. Pra continuar o vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito a gente, a gente quer chegar aos 3 mil inscritos, tá faltando muito pouco, e depende da sua inscrição. Eu acho que o filme, ele também é eficiente em mostrar pra gente como aquela mulher é considerada útil. Conforme ela envelhece, ela vai ficando cada vez mais inútil. E olha o quão cruel a gente colocar assim, mas é verdade. Como a gente falou lá anteriormente, o papel dela é representar a nação por meio da beleza, da elegância, do peso dela, e ser mãe. E conforme ela vai ficando mais velha, isso tudo vai ficando ultrapassado pra ela. Ela já não é mais uma boa mãe, ela já não é mais um ideal de beleza, então o que que ela é? E eu acho que nas devidas proporções, de uma maneira muito mais sutil, as mulheres de hoje ainda sofrem com esse tipo de problema. É claro, eu acho que todo mundo sabe que existe uma pressão muito grande pra maternidade, uma pressão estética feminina muito grande. Mas a gente não fala muito sobre envelhecimento feminino, a gente deveria falar mais. Quando a gente passa dos 40, parece que a gente não é mais fértil, os nossos filhos não precisam mais da gente, então realmente a gente não tem mais papel social. E nesse filme eu acho que isso tá muito bem explícito, porque ela praticamente só vira uma coisa figurativa, sabe? Ela não é mais nem um ser humano se bobear. Ela tem desejos, mas a sociedade, aquele meio ali da monarquia, não vê os desejos dela, não vê, sei lá, o que ela pretende fazer além da monarquia, sabe? Na vida dela. E todo o design de produção, maquiagem, figurino, é excepcional. Eu acho que poderia entrar aí também no Oscar. E a gente tem a Vicky Krebs tendo a melhor interpretação da carreira dela. Pra mim, eu acho que é a melhor interpretação, se não for, com certeza é uma das melhores. Eu acho que ela tá sendo até esnobada nesse ano, nas premiações. Ela não tá aparecendo muito, aparece uma vez ou outra. Mas até agora que a gente viu, colocaria ela ali na categoria de melhor e sim. Eu acho interessante porque o filme acabou indo por um caminho meio corajoso de criar uma protagonista com muitos defeitos. Muitos. Então, assim, a gente pode analisar ela sob a ótica de ser uma mulher genérica, uma figura feminina, ou a gente pode analisar ela sob a ótica da personalidade dela. E o filme começa a ficar meio diferente. Mas, de qualquer forma, é uma personagem que traduz muito bem o cansaço, o desgaste, e aquele último sopro de rebeldia, você tá tentando lutar contra aquilo, por mais que aquilo seja extremamente opressor. Eu acho interessante a interpretação dela, eu acho que é uma interpretação difícil, porque eu, pelo menos, eu vi muita tristeza nela. Só que o filme não dá a nenhum momento, nenhuma cena que ela tá triste realmente. Se tiver também, eu não me lembro e vai ser só uma. Mas eu acho que essa tristeza, ela passa por vários sentimentos, e o que a gente vê nela, o exterior, o que ela bota ali pra fora, é justamente uma rebeldia, uma raiva, até uma frustração. E eu acho que é interessante essa personagem, o desenvolvimento dela, que também eu acho que é muito difícil, porque no início a gente vê que é uma luta dela contra a sociedade, contra a monarquia, que ela quer se provar, ela quer provar pra todo mundo que ela não tá velha, ela ainda tem muita vida ainda, e ela é alguém. Mas eu acho que o filme vai desenvolvendo bem, até chegar a um certo ponto, que a luta é contra ela, contra ela mesma também. Então isso aí começa a ficar difícil, e é muito difícil passar isso pro filme, mas eu acho que toda a questão da interpretação da Vic Krebs, e também o roteiro, e como a direção faz isso, eu acho que consegue transformar isso em uma maneira didática pra gente. Eu acho que o filme é muito real, no sentido de que, apesar dela sofrer essa opressão, e tentar se libertar, ela ainda cede a essa opressão. Ela não é uma mulher que fala assim, ah, eu vou tirar o meu corpete agora, e vou engordar quanto eu quiser. Não, a gente tem várias cenas muito desconfortáveis dela tentando emagrecer, dela tentando parecer mais magra, por exemplo, ou mais bonita. Então ela é uma mulher que segue as regras sociais, mas sente o peso dessas regras. E por conta dessa busca incessante pelo padrão de beleza, e por tentar querer provar pra todo mundo ali que ela é alguém, ela acaba tomando decisões egoístas em diversos momentos, mas eu entendo da onde vem essas soluções egoístas que ela toma. Eu acho que vem dessa repressão toda, que ela começa a fazer coisas sem pensar muito no próximo. Então eu acho que se você achar que ela realmente tá sendo muito egoísta, e você não comprar, da onde vem esse egoísmo, talvez o filme perca um pouco a força e você não goste tanto dela. Eu, no meu caso, eu comprei, então eu achei que o filme super funciona pra mim. Eu acho que o filme, ele tem uma abordagem incoerente, porque ele parte da posição social dela. Essa não é uma mulher qualquer, essa é a imperatriz. Ela tá acostumada a dar ordem, a comandar tudo, ela é zero empática, zero. Então, quando eu tava vendo o filme, eu pensei assim, pô, tem uma pegada meio feminista dessa, de tentar quebrar essa opressão super patriarcal, mas ao mesmo tempo não é nada coletivo. Isso não é um problema, eu acho que faz sentido dentro da história. Mas ela não se torna uma personagem apegável pra mim, porque ela acaba, o que ela quer se desvencilhar, ela passa pra outras pessoas. Ela acaba fazendo com que outras mulheres sofram o que ela não quer sofrer. Então, assim, isso daí é difícil de passar por cima. É, eu acho que esse sentimento ambíguo é o mais complexo do filme, né? Eu consigo até entender, mas eu também entendo esse lado da... que ela é uma imperatriz. Só de ser imperatriz já dá uma raivinha, né? Já começa por aí. É, e sabe o que é? Ela é uma mulher que sofre muito porque os holofotes estão nela, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que tem saída. As outras mulheres do filme, e eu acho que o filme ele pincela isso, elas não são ricas, então elas são ainda mais oprimidas. A relação de gênero aqui é muito forte no filme, então dá pra notar claramente a diferença entre o tratamento do homem e da mulher. A pressão toda que o homem tem, na verdade, transmite pra mulher. Então, assim, geralmente se um homem sofre uma pressão, é porque a mulher tá acabando com a figura dele, ou que outra pessoa tá acabando com a figura dele. Não é uma pressão direta ao homem. Eu acho que é uma cena muito boa, há cenas no filme, ele tem cenas explícitas que mostram essa diferença, e tem cenas que ficam na entrelinha. Eu gosto muito da cena que mostra sempre o que ela tá comendo e o que ele tá comendo. Eu acho que isso aí, pra mim, resume o filme. Uma coisa que eu acho muito legal e sutil no filme é a gente ver como essa dinâmica bem patriarcal opera nas outras pessoas. Claro que a gente vê nossa protagonista sofrer muito, mas ela sofre muito pelo julgamento não só do marido dela. A gente tem cenas da filha dela, das criadas dela. É uma pressão de todos os lados. Parece que ela nunca consegue ser ela mesma. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ela tem uma filha pequena e um filho adolescente, assim, né? E a gente vê a diferença de criação e a diferença de caminhos que os dois estão seguindo. A gente vê uma criança ali, menina, totalmente já moldada naqueles padrões sociais pra mulher. Enquanto o menino, ele tem liberdade pra ser mais crítico, pra pensar em outros caminhos. A questão da sexualidade também é muito bem abordada e ali eu acho que tá bem explícito como a mulher no centro monárquico ali é só, serve pra ser um objeto, ela praticamente é uma máquina de fazer filhos. Pois é, tem uma cena que eu acho muito simbólica. num contexto sexual, ela fala, eu não posso mais ter filho. Como se por isso ela não pudesse mais ter relações sexuais, sentir prazer. E o terceiro ato, eu acho que ele é fortíssimo. Eu acho que ele pode dividir opiniões, porque pode ser uma coisa meio anticlimática. E eu acho que ele pode ser interpretado de várias maneiras, pode ir pra um lado muito mais simbólico e também pode ir pra um lado mais literal. O terceiro ato tem uma cena que é o símbolo da libertação. Ela tira da aparência dela uma coisa que significava muito pra todo mundo. Eu achei linda. E assim, os créditos, eu adoro ver os créditos. Os créditos, eles são acompanhados de uma cena de dança que, cara, é poesia pura. Indo pra nota então, Corsage foi um filme que me surpreendeu. Ele tem um bom ritmo, geralmente em filmes de época, assim, tem uma nativa um pouco mais arrastada. Aqui não acontece isso. E eu acho que ele é um filme que ele consegue... Ele não é raso. Ele vai nesse... Tudo isso que a gente falou, sexualidade, pressão da monarquia, vai de maneira um pouco mais profunda do que os outros. Então eu vou ficar com a nota 8. Eu gostei muito da temática do filme. E quando a gente vai dar nota, a gente considera vários fatores. Alguns técnicos e alguns extremamente subjetivos. E eu vou considerar aqui uma coisa muito subjetiva. Eu achei difícil de me apegar à personagem. Eu não senti muita empatia por ela. Eu acho que isso tirou um pouquinho do meu envolvimento com a história. Mas ainda assim, eu recomendo que todo mundo veja e debata. Porque ele levanta debates interessantes. Então eu vou ficar com 7.6. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.